Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui e vamos começar mais um vídeo. Esse vídeo, galera, eu tô gravando aqui um pouquinho antes da meia-noite do dia 3 de fevereiro de 2020, galera. E o vídeo... Eita, nós já começamos. Vamos lá. E o vídeo, galera, é pra falar aqui a respeito de duas coisas. Primeiro, vamos mostrar aqui a skin do carro, né, mano? Eu ainda não vi ninguém mostrando essa skin em detalhe, então eu vou entrar aqui, eu já vou coletar ela aqui. Belezura. Boa, meu garoto. E vamos ver ela no detalhe lá, mano, como que ela é, né? Então já deixa um like aí pra gente. Lançamento do novo passe, aqui os festival de emotes ali, novo mata-mata em equipe. E o vídeo, você já viu no título, que é sobre o mata-mata, né, mano? Então, já deixa um like aí. Mas primeiro, vamos ver lá a skin do carro novo, cara. Vamos ver aqui, aqui são as minhas skins. E esse aqui é o carro novo, mano, olha aí. Olha que da hora, mano. Eu não tinha visto. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando ela no detalhe aí, no... No detalhe, tipo assim, na partida mesmo, vendo como é que é e tal, né? Muito bonito, mano. Ó, tem escrito ali Free Fire ali na frente. Ai, bagaceira. Começou, mano, esses caras. Por isso que eu não duro, velho, em Guilda, ó. Ó as rodas, velho, que da hora. Bonito, hein? Ele tem os fogos que saindo aqui atrás, igual aquele azul, né? Achei muito da hora, velho. Show de bola. Tinha que ver ele na partida, né? Depois a gente vai fazer um vídeo aí mostrando em especial ali na partida, beleza? Vamos falar aqui a respeito... Deixa eu colocar aqui em duo. Colocar em squad aqui. O vídeo de hoje, galera, aqui... Um detalhe depois aí do carro. Deixa eu só ver aqui. Vou fazer missão, depois eu falo, mano. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar a respeito aqui, ó, do modo mata-mata em equipe, cara. Vocês notaram que todo dia tá mudando, né? Agora hoje já mudou, hoje tem a Espaço 12 e a Famas, né? Saíram a UMP e a M4A1, a entrada da Espaço 12 e da Famas. Mas o vídeo, cara, eu vi só uma pessoa que fez esse vídeo, que foi como que você vai jogar com duas armas nesse modo. Você sabe que só dá de jogar com uma, né, mano? Então, o que vai acontecer, mano? Eu vou entrar aqui no mata-mata em equipe. Beleza? Tamo entrando aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume aqui. Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês aqui que dá de jogar com duas armas, cara. Duas armas lá na partida, mano. Tá? Como que você vai fazer isso? Fica olhando que você vai aprender já já. Vamos lá, vamos esperar aqui entrar. Entramos. Primeiro eu vou jogar de Espaço 12 e de Famas, cara. Os caras vão pirar, tá? Ó, você pega e escolhe aqui o seu kit primeiro. Beleza? Só tem que tomar cuidado pra ninguém ver você fazer isso. Porque se eles verem, eles vão roubar a sua arma, mano. Então, muita calma nessa hora, né, ó. Tá aqui, ó. Tô de Espaço 12, né. Beleza? Animaçãozinha. Muito da hora essa animação. Show de bola. E agora, começou a partida. Eu venho aqui pra trás. Vou abaixar bem aqui, ó. E agora aqui, mano. Eu tiro tudo que eu tenho. Tá? Vou tirar tudo. Tudo, tudo. Dropa tudo, mano. Dropa tudo. E agora você entra aqui no gás, ó. É moleza, mano. É moleza. Vem pra cá. Espero que ninguém veja você fazendo isso. Porque senão, os seus parceiros mesmo podem ir lá e pegar a sua arma. Morri. Agora eu pego a fama. E agora eu vou lá na minha moitinha aqui, ó. Pega a minha Espaço 12. É, maluco. G18, Espaço 12, tá ligado? E agora eu tenho duas armas, mano. E agora eu vou atrás dos caras. Tá de perto? Toma de 12. Tá de longe. Eita! Minha internet tá lagada, mano. Olha o tanto de... Levou-se. Toma. Beleza. Bora lá. Ateio de Espaço 12. Recarregar a minha Espaço 12 aqui. Vou pegar esse melhorador aqui de colete aqui, ó. Esse aqui é o meu melhorador de colete, né? Aí você vê agora que eu fiquei com dois. Recuperar a minha vida. Nesse modo, cara, antes eu saía avançando com tudo pra cima do cara. Mas não é legal você avançar com tudo pra cima dos caras. Olha lá. Dozona. Foi. Ah, não deu, mano. Perdi minhas duas armas. Só que... Olha aí, ó. O cara aqui tá com duas também, mano. Os caras já tão... Os caras tão manso já, velho. Os caras tão fazendo isso aí também, ó. Tá ligado, ó? Tira aqui. Espaço 12. Entra no gás. Bora, bora, bora. Morre, morre, morre. Tem que morrer rapidão, velho. Morreu. Opa. Pronto. Volto aqui. Peguei mesmo pras 12. Bora pra cima dos caras agora. Deixa eu trocar aqui pra ficar mais fácil pra trocar aqui, ó. Ai, morri, velho. Tá muito lagado, mano. Mas vocês viram aí? Muito da hora, hein? Jogar com as duas armas. De novo aqui, ó. Espaço 12. Eita! Já mataram meu parceiro aqui, mano. Aquele ali tá mais lagado do que eu, mano. Eita! Não deu, velho. Eu tinha que ter feito o macete lá, senão... Vou começar de fama. Porque na hora que eu trocar aqui pela Espaço 12, a Espaço 12 vem primeiro. Espaço 12. Aí, pronto. Entra. Eita, eita. Eita! Eita, corre, corre. Foi? Eita, caraca. O carinha ali, velho. Tem que fugir dele. Tá aqui atrás. Foi? Deixa eu esperar os caras virem, mano. Espera os caras virem. Duas arminhas de boa. Vou pegar aqui o melhorador aqui de colete aqui, ó. Double kill. Eita, bora. Corre, foge, foge, foge. Aqui. Melhorador de kit aqui. Opa, beleza. Opa. Tá vindo o cara aqui. Ai! Toma nas costas. Toma. Oi! Ô, fantasminha camarada. Ficou ali só o fantasma. Os caras, ele tá pirando. Os caras devem olhar assim. Caraca, o cara tá com duas armas, mano. Como é possível? Só que tem um deles lá que tá fazendo essa funeragem também, mano. Yeah! 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 Ai, não deu. Minha vida tava fraca já. Beleza. Bora, bora, bora. Tem que ser ligeiro aqui pra fazer isso aqui, velho. Senão os caras... Bora, trem. Vai logo. Boa. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Pega a minha espada do outro aqui. Beleza. Ai, meu capa. Ai, caramba. Travei. Ai, ai. Pra cá não. Ai, não deu tempo. Eita, nóis, velho. Tá frenético o trem. 35, 39. Ganhamos. Já era. Ganhamos. Derrota. Ganhamos uma pitão. Ganhamos uma experiência. Ganhamos uma experiência, maluco. Olha lá. É doido, velho. Como é que foi aqui do meu time? Quem matou mais aqui do meu time? Eu, né, mano. 13 mortes, morri 9 vezes, ó. Fiquei em primeiro aqui, mas não deu, velho. O time amassou mais, ó. Mas eu fui o que mais matou da partida. Você tá vendo aqui, ó. Eles mataram 12, só que os outros parceiros deles aqui que mataram bastante, né, mano. Teve um aqui, ó. Porque a gente tava sem nenhum. Não sei se aqui estivesse jogando, mano. A gente tinha amassado geral. Mas aí, galera. Comenta aí. Você já sabia disso aí, mano? Você já sabia que dava de jogar com duas armas? Comenta aí. Deixa o like no vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!